Dourados, dourados, que está em cada coração, é a cidade educadora que é aonde se estudam, que trabalhe com fé e muita dedicação, tanto no campo ou na cidade, com amor e união. Quando se fala em Dourados, ao passado nos traz recordação de um velho carro de boi no fundo do mangueirão. É este velho carro de boi que transportava a produção, com quatro juntas de boi, portando o velho estradão. Em 1930, quando Dourados era sertão, o transporte era feito de carro de boi ou carretão, pois não havia outro meio de escoar a sua produção. O seu canto alegrava a beleza do sertão. Um dos mais antigos carreiros de Dourados. Contou-me-se essa história com muita emoção. É o senhor Olímpio Azambuji. É para ele que Edito Freitas oferece esta linda canção. Eu vou contar uma história. De muitos anos atrás, do velho carro de boi, que quase não existe mais. Um dia eu saí de casa, guardando o sertão adentro, conheci um velho caboclo, falando dos velhos tempos. Ouvimos a sua história, até chorei de emoção. Tinha quatro juntas de boi, que era sua paixão. Viu o cantado do carro, celeste a luz do sertão. O tempo foi se passando. O velho carro acabou e a poeira da estrada e asfalto se transformou. As suas cancas de boi, os canzinhos, o eixo e os corcões. Está jogado no mato, no fundo do mangueirão. Ouvindo as suas palavras, me veio a entristecer. Que a vida do ser humano, nascer, crescer e morrer. Essa é a história do carro, eu faço a comparação. Por ele está destruído, no fundo do mangueirão. A homenagem se faz, a quem já foi pioneiro. Quem honrou o seu trabalho, no tempo do cativeiro. Não temos mais cargos de boi, não se ouve mais o seu cantar. Só sinta a dor no meu peito. E a lágrima, a roupa. E a lágrima, a roupa.